Daqui a pouquinho no Pense Alto, hein? Barato demais. Olha esse óleo aqui, ó. Ipiranga. O R$ 20,50, somente R$ 10,00. Esse semissintético, R$ 15,99. É barato demais. Olha que loja linda. A calota a partir de R$ 22,00. É muito barato. Jogo para as quatro rodas. É barato ou não é? É barato demais. Daqui a pouquinho no Pense Alto. Vem. O barateiro.